FÍGARO! 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 Quem vê pensa que essa máquina é um microfone, né? Pois é, de todas as pessoas encherem o saco! Falaram, meu, eu tinha essa barba parecendo um indigo, tinha essa barba parecendo um profeta. Aí minha mãe, filho, eu tinha essa barba, você tem rosto tão bonito. Eu decidi tirar a barba hoje, mas eu sei que ela vai ser rápido, não tem problema. Então vamos fazer um vídeo diferente, vamos tirar a barba hoje. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, seu comentário e... Comente também os próximos e os vídeos anteriores. Boa noite! É, vamos dar tchau pra essa pagaça. Parecendo o quê? Vamos falar os apelidos aí, que já me deram. Leônidas! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.